Naturalistas buscaram na África a origem humana e os métodos de datação apontaram exemplares de homo sapiens na Tanzânia com 120 mil anos. Dois achados na Etiópia, um de 160 mil e o outro de 200 mil anos e o mais antigo encontrado no Marrocos com supostos 300 mil anos. Fora da África foram achados na Grécia e no Monte Carmelo em Israel que remontam a 180 a 200 mil anos. Será que a África é realmente o local dos fósseis mais antigos do homo sapiens? O Oriente Médio segue sendo o lugar mais difícil de escavar devido às guerras e à destruição que milênios de outras guerras já produziram, destruindo tudo o que poderia ser encontrado. Quem sabe o que ainda há por achar em lugares como Irã, Iraque, Turquia, Síria e Palestina que hoje nem podemos ter acesso? Quem sabe o que já foi destruído pelas guerras e nunca mais iremos conhecer? Venha conhecer como a história data e classifica a pré-história e como o leitor bíblico de Gênesis pode se relacionar com estes conhecimentos e datas. O Observatório 7 te convida a uma jornada interdisciplinar, olhando para o passado à luz da teologia, história, ciência, antropologia, arqueologia, filosofia e arte. Inscreva-se agora e examine outros assuntos de nossa playlist. Lembre que este vídeo, cuja bibliografia está abaixo do título, está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens meramente ilustrativas, a não ser quando descritas na legenda. No campo da paleontologia, que é o estudo dos fósseis, há basicamente duas maneiras de datar um fóssil. A datação relativa observa a posição das rochas sedimentares. Por exemplo, se uma camada de sedimentos foi datada anteriormente para aproximadamente 200 milhões de anos, então sabemos que o fóssil lá encontrado também tem cerca de 200 milhões de anos. Esse método não oferece uma data numérica, mas nos ajuda a entender em qual período a criatura descoberta viveu. A terra está dividida em camadas, como um bolo, onde as camadas mais profundas indicariam que são as camadas mais antigas. A datação absoluta de fósseis determina a idade precisa de uma rocha ou fóssil, através de métodos de datação radiométrica, usando minerais radioativos que são encontrados em rochas que tomaram o lugar do osso, transformando-o num fóssil. Medindo-se a razão entre a quantidade de isótopo original, isótopo pai, e a quantidade dos isótopos em que eles se dividem, isótopos filhos, a idade do fóssil pode então ser determinada. Ainda assim, é bom notar que estamos datando a idade do mineral que recobriu o fóssil. Por isso, cada técnica depende da meia-vida ou taxa de decaimento radioativo, que supõe-se que nunca mudou. Com carbono-14, podemos datar até 50 mil anos, e com potássio, 40 até 1,25 bilhão de anos. No campo da arqueologia, que é o estudo dos vestígios humanos deixados no passado, há também duas maneiras de datar, semelhante ao princípio usado na geologia e paleontologia, que também classificamos como métodos relativos e métodos absolutos. Os métodos relativos observam características dos objetos encontrados, e determinam padrões num plano estratigráfico da escavação, semelhante ao princípio usado nas camadas geológicas da Terra. Numa escavação, camadas mais abaixo são camadas muito mais antigas, e cada camada tem um estilo de objetos que marcaram a sua época. Comparativamente, seria como alguém que, ao olhar para a roupa, pode dizer de que década cada moda daquela roupa é. Com a cerâmica em especial, com as moedas, roupas e armas, podemos rastrear as tendências que mudam de uma época para outra, e isso nos diz com que época estamos trabalhando. O problema é que, quando pensamos em tecnologias e descobrimos diferentes formas, por exemplo, de fabricar pontas de flecha, somos levados a pensar no velho formato de idades históricas sucessivas descrevendo o Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, mas sabemos que estas tecnologias e culturas muitas vezes existiram simultaneamente. Atualmente, ainda temos tribos intocadas vivendo no interior amazônico, enquanto astronautas já instalam satélites na nossa órbita. No caso dos arqueólogos, o método de datação específica mais usado é o carbono-14, porque este material presente na atmosfera é absorvido por formas orgânicas de animais, homens e vegetais e fica retido neles, decaindo após a morte da criatura. Uma amostra pode indicar de que idade é aquele vestígio. Todos os casos de datação específica usam da premissa de que a taxa de decaimento foi sempre constante, mas os criacionistas contestam que catastrofismos sofridos na história da Terra, eventos também aceitos pelos evolucionistas, mas que no caso dos criacionistas, eles concentram todos os muitos eventos em um único, e interpretam esse um único como sendo o grande dilúvio de Noé, onde teria ocorrido vulcanismos, maremotos, transformações continentais abruptas ou modificações significativas, tanto na atmosfera quanto no campo magnético, que teriam alterado os números desse decaimento ou dessa constante de taxa de decaimento radioativo. Os cientistas também sabem que esta taxa pode sofrer interferências e calibrações são feitas constantemente para buscar precisão, mas é claro, sempre com o pressuposto de negar qualquer catástrofe como um dilúvio e suas consequências. É de se notar também que a própria geologia evolucionista tem vários eventos de extinção, como por exemplo a extinção permutriássica e a do meteoro do final do Cretáceo. Todos esses eventos de extinção em massa, os criacionistas aglutinam num único grande evento, em que é associado com o dilúvio. Para evolucionistas, a Terra e sua história é fruto de uma lenta mudança gradual em incompreensíveis milhões de anos. Já para os criacionistas, a Idade do Gelo e os eventos das últimas eras teriam ocorrido como acomodações dos continentes após o dilúvio. Alguns criacionistas são evolucionistas e entendem que Deus deixou a Terra e a vida evoluir por si mesma até intervir com ela, através do primeiro Homo Sapiens. Já criacionistas da Terra Jovem estimam que tudo ocorreu entre 6 e 7 mil anos, enquanto uma terceira corrente, a qual me incluo, interpreta que Deus é o Criador e que Ele, num passado de milhões de anos, criou o universo, os elementos, os planetas, de forma muito natural. E em algum momento desconhecido, Terra formou de maneira milagrosa, sobrenatural, e em sete dias, este planeta, criando o homem e dando domínio sobre a natureza. Em algum momento distante, que não podemos saber, uma grande catástrofe aniquilou a vida na Terra, gerando um recomeço da humanidade que reconstruiu-se, transitando para o que hoje chamamos de Idade da Pedra até o Neolítico. Embora, como mostraremos a seguir, datas até 10 mil anos da história humana não sejam um grande problema para o leitor bíblico e não mudem em nada a teologia do Gênesis, datas arqueológicas, além de 3 mil antes de Cristo, já começam a ser rodeadas de incertezas. Listas de reis da Síria, Egito e outros também têm discrepâncias entre si e são alvo de inúmeros debates. A cronologia egípcia já chegou a variar entre os especialistas em 5 mil e 3 mil anos entre uma mesma data. Lembremos também que povos diferentes não usavam um calendário com um ponto de partida comum entre si, tal como usamos hoje. Para um estudo mais profundo, recomendamos a leitura do livro Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva, que apresenta um capítulo sobre como são datados os artefatos, mas podemos resumir em dois métodos, o relativo e o absoluto. A série Ancestrais, aqui do canal Observatório 7, para ser fiel às fontes, cita as datas convencionalmente aceitas pela academia. Notavelmente, o período arqueológico, em torno de 3.500 e 2.500, parece coincidir com um despertar das civilizações. Também ocorre uma explosão de cidades do fim da era pré-histórica, o que nos faria situar a história bíblica da Torre de Babel por volta deste período. Assim como no período entre 2.500 e 1.500 a.C., parece ocorrer a chamada Era Heroica, a Guerra de Troia e a organização das primeiras civilizações. A partir daí, temos a Era do Bronze, o período do Êxodo, a escrita e a história vai tornando-se razoavelmente rastreável e equiparável com as cronologias bíblicas. Historicamente, só temos datas registradas que podemos ter absoluta certeza a partir dos registros astronômicos no Império Neo-Babilônico entre o sexto século antes de Cristo. Nos primeiros capítulos da Bíblia, não há nenhum sistema cronológico, mas existem dados para se preparar uma longa escala de anos que começam com o ano primeiro da criação e continuam através do tempo dos patriarcas. A opinião de autores quanto a esse ponto de partida varia, dependendo de sua interpretação desses números e de todas as informações cronológicas do Antigo Testamento e, por isso, uma data anumundi não pode ser obtida mesmo que uma leitura literal seja feita do texto de Gênesis. Como ocorre com a cronologia antidiluviana, o pentateuco samaritano e a septuaginta atribui aos patriarcas que viveram desde o dilúvio até o nascimento de Abraão uma vida consideravelmente mais longa do que diz o texto hebraico e versões contemporâneas baseadas neste. Enquanto a Almeida Revista é atualizada, fala de 352 anos entre o dilúvio e o nascimento de Abraão, a septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, fala de 1132 anos ou 1232 anos. Contudo, a inserção de Cainã entre Arfachade e Selá na septuaginta é confirmada por Lucas, que também alista Cainã nesta posição, em Lucas 3, 35 e 36. Apesar da aparente desarmonia entre Moisés, Lucas e a septuaginta, não há uma dificuldade real. As escrituras contêm muitos e notáveis exemplos de omissão de nomes nas listas genealógicas. Ao traçar sua própria linhagem até Arão, Esdras, por exemplo, omite pelo menos seis nomes. Você pode conferir isso em Esdras 7, 1 a 5 e cruzar com as informações de 1ª Crônica 6, 3 a 15. Séculos depois, a genealogia de Jesus em Mateus omite quatro reis de Judá e, possivelmente, outros ancestrais do Senhor Jesus. Veja isso em Mateus 1, verso 8 e 17. Portanto, a possível omissão por parte de Moisés do nome de Cainã na lista de Gênesis 11, 10 a 26, não deve ser considerada uma incorreção, mas um exemplo de uma prática comum entre os escritores hebreus. Outro detalhe é que os nomes da lista de Gênesis 10 também indicam, muitas vezes, uma tribo, um clã ou um povo e não apenas um patriarca como indivíduo, embora este indivíduo tenha existido. Nomes como Leabim, Mizraim, Dodanim são indicativos de coletividade e a lista de ancestrais não pode ser exaustiva. O objetivo de Gênesis 10 é dar uma origem das nações conhecidas no mundo de Moisés, mas não é um tratado exaustivo e detalhado sobre cada civilização e muito menos sobre todos os grupos humanos que vieram a existir. Logo, todos descendem dos três filhos de Noé, mas há linhagens que se afastaram tanto, das quais nem fazia sentido Moisés as descrever, pois ninguém em seus dias compreenderia quem eles eram e qual a sua localização ou existência. Dito isso, podemos resumir os propósitos e conclusões de existirem genealogias nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Número 1, temos inegáveis dificuldades de compreender o método cronológico usado pelos patriarcas e nunca devemos ser dogmáticos as datas tendo como base as genealogias de Gênesis. Número 2, as idades são registradas nem tanto para serem somadas, mas para registrar-se a gradual perda da longevidade humana como efeito do pecado e mudança no clima e hábitos de vida. Número 3, cronologias foram registradas para determinar linhagens, origens e compreender que todos os povos e tribos tinham uma origem comum, mas não são um registro exaustivo de cada elo ancestral na linhagem, ou mesmo para determinar sua relevância como Enoque, que é descrito como o sétimo depois de Adão, e anunciar a vinda do Messias nas nuvens. Número 4, cronologias foram registradas para determinar a linhagem messiânica e a origem do povo de Israel. Tema da aliança, elas estão agrupadas em números provavelmente simbólicos que indicam sua completude e facilitam serem decoradas. Comparando Moisés e Lucas, ou Moisés e a Septuaginta, percebemos que nem todos os nomes estão ali, o que comprova o valor simbólico do número de ancestrais registrados. Número 5, os documentos bíblicos indicam uma teologia inerrante nas escrituras, mas não cremos numa inerrância do texto das cópias e diferentes manuscritos. Isso obviamente compromete a exatidão cronológica das origens, mas não compromete os ensinos teológicos sobre as origens. Porém, se compararmos a curva de tempo nas cronologias científicas com a curva de tempo possível na história bíblica, a diferença nas cronologias bíblicas é tão pequena que chega a ser irrelevante. Número 6, já que não temos certeza das datas anteriores ao período de Abraão, a pré-história pode ser consideravelmente mais antiga do que aqueles que acreditam nos famosos 6 mil anos de história bíblica poderiam esperar. O tempo entre Adão e Abraão pode ser um tanto maior do que estamos acostumados a imaginar no universo de conhecimento cristão. Com estes dados em mãos, podemos agora compreender como os paleontólogos classificam a história humana e como ela se harmoniza com a história bíblica das origens. Lembre-se que na periodização a seguir, embora a paleontologia costumeiramente a equipare com as eras geológicas, isso não quer dizer que elas ocorreram apenas nestas épocas em todos os lugares de forma igual. Uma periodização linear é muito artificial e não representa a complexa desigualdade do desenvolvimento tecnológico de diferentes povos. O paleolítico, que significa a idade antiga da pedra, é dividido em paleolítico inferior, abrangendo as indústrias líticas Old Van, conhecida na Europa como Abevilian, produziu os mais rústicos machados de mão usados para cortar e esmagar. É o que popularmente se chama de técnica da pedra lascada e era ideal para caçadores e coletores em movimento, que não carregavam muita coisa e depois de produzir e utilizar as ferramentas, abandonavam no local mesmo, rumando para novos campos de caça. Essa técnica foi aperfeiçoada para a cultura axiolense, característica por machados de mão e uma forma de oval ou pedra e foi praticada em toda a África, menos no Baixo Egito, passando por Gibraltar e indo até a França e sul da Bretanha. Pela Etiópia, a técnica é encontrada por todo o Oriente Médio até a Índia e em alguns lugares entre rotas no sul da China até Papua e do centro-sul da China até a Coreia. As ferramentas axiolenses são, em geral, bifaces pouco especializadas, usadas como cortadores e raspadores em geral. Na Europa, descobriram-se abrigos que já eram construídos e associados a esta cultura. Estas técnicas se desenvolveram para o que é chamado de Paleolítico Médio, onde as ferramentas de pedra são combinadas com varas formando lanças. A leitura deste período mostra, em muitos lugares, um clima inóspito, caçadas aos grandes animais num combate corpo a corpo, como supomos que os nendertais faziam, ou por emboscadas. Os corpos têm muitas fraturas, o local onde os encontramos são cavernas e há algum tipo de expressão religiosa e ritos de sepultamento. Ossos humanos roídos e raspados para tirar a carne nos levantam o questionamento se eram de corpos triturados por feras ou o canibalismo levado pela fome ou por rituais era comum nesta época. Estima-se que nesta tecnologia surgem as primeiras representações humanas como a Vênus de Tantan, encontrada no Marrocos e a Vênus de Berekat Ran, das colinas de Golã, ao norte de Israel. Paleolítico Superior expande os artefatos modernos por todo o globo, com assentamentos organizados, acampamentos, armazenamentos, trabalhos artísticos, pinturas rupestres, entalhes, gravuras em osso, marfim e madeira. Pesca, ferramentas especializadas como facas de pederneira, lâminas de sílex, dardos, arpões, buris, anzol, lamparina, óleo, corda e agulhas com olho. Cada local do mundo tem um conjunto específico de culturas arqueológicas do Paleolítico Superior, como por exemplo a cultura auragaciana, presente na Europa, no que os arqueólogos datam entre 43 mil e 26 mil antes de Cristo e seria responsável pelos desenhos na caverna de Chauvet. Ou produziu vários tipos de estatuetas femininas conhecidas por Vênus e o famoso homem-leão, a primeira representação de um animal com corpo humano que conhecemos. As joias na forma de colares com contas, dentes, ossos e outros já são muito elaboradas, assim como instrumentos musicais, tais como a flauta de osso. Normalmente, o segundo dos três períodos da Idade da Pedra é chamado por arqueólogos de mesolítico, entendido como o final do último período glacial e antecedendo o Neolítico. Surgem ferramentas como enxós, equipamentos de pesca, barcos, canoas e arcos. Na interpretação evolucionista, progressivamente, o homem estava começando a deixar o período de vida nômade e se estabelecer. O terceiro estágio é chamado Neolítico, a Nova Idade da Pedra, quando surge a Revolução Agrícola, animais domésticos, ferramentas especializadas, pedras polidas, primeiras vilas, religiosidade estabelecida com templos e túmulos trabalhados com pedras gigantes. Em geral, a cerâmica surge nesta época também e ela passa a ser a referência para distinguir as culturas arqueológicas, tendo estilos e técnicas diferentes que normalmente recebem dos arqueólogos o nome do primeiro local onde elas foram encontradas ou um nome que descreva a técnica para produzir determinada forma de cerâmica e sua decoração. Entre o final do Neolítico e início da Idade do Bronze, que inaugura a Idade dos Metais e teve início no Oriente Médio, surgiram as primeiras ferramentas de cobre que foram usadas ao lado das ferramentas de pedra. Este período é chamado de calcolítico. Obviamente, esta sucessão paleolítica, mesolítica, neolítica e calcolítica é apenas um idealismo e na prática não é bem assim, pois o que vemos são pessoas que usavam todas as técnicas de uma vez só, como é o caso da múmia de Otzi, o homem do gelo. E você pode ver um episódio muito interessante.